A placa on board Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar das dificuldades que a gente está tendo Me instalar uma placa de vídeo, qual que é a configuração dessa placa, não estou com a caixa aqui né 8GB, uma ASUS Uma ASUS com 8GB, 512 bits R9 360, 390 o modelo da ASUS É isso aí, nós pegamos uma placa mãe da ASUS Só que descobrimos que ela chega a 95 watts E eu acredito que esse processador de 6 núcleos da AMD chega a 120 É 120 Eu gostaria que o pessoal comentasse embaixo do vídeo Mas não fazendo aqueles comentários que não ajudam em nada o vídeo Aquele comentário de pessoas que entendem do assunto Que falam, cara, não dá pra fazer isso Esse tipo de recurso, o processador vai pedir quantidade de recurso da placa mãe Não vai ter disponível, por isso que vai dar essas telas azul Nós estávamos com 12GB de memória Nós tiramos um pente e deixamos um só E tentando instalar o Windows de novo, não usando mais o recurso de 64 bits E sim o recurso de 32 bits Tirando a memória demo boot na máquina, não deu tela azul Instalou o Windows Só que na minha opinião, na opinião do Gabi também Eu acredito que usar esse recurso que a gente está usando aqui E baixar o sistema para 32 bits, a gente vai perder muito com isso Vamos reiniciar e tentar agora o 64 de novo Pode ser fonte também, né Queda de energia da fonte A fonte não está conseguindo encurrar A fonte está com quantos watts aqui? 750 750 watts A placa divide perto de 750 também Fonte real, tá É uma fonte monstro aqui, extreme Certo? Olha o modelo dela aí Então, eu acredito que de fonte, memória, processador e placa de vídeo Nós estamos tudo com top aqui Só que eu acho que a placa mãe está pedindo mais placa mãe Por a quantidade de recursos que nós temos aqui, né Mesma coisa pegar uma fonte e colocar o motor da Ferrari É, espero que não seja isso, né Mas vamos tentar agora instalar com 64 bits E ver se a gente consegue Ver nosso Hyper Spin rodando nessa placa Parece que está meio difícil, cara Deixa eu cortar aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande Esse aqui é pedaço 3 já, né